Esse daqui é o laser, que a gente chama de PDT, é a terapia fotodinâmica, tá? Esse daqui a gente coloca o azul de metileno pra atrair melhor a luz do laser e com essa configuração aqui do laser a gente mata, a gente lisa, né? Quebra a membrana da bactéria do fundo. Então vai ficar sequinho, machucado, aí vai cicatrizar mais rápido, tá? É pra cicatrizes, pra feridas cirúrgicas, não cirúrgicas, de humanos, de animais, enfim. Pra tratamento de otite, que eu te falei, essa daqui, dermatopatia, pode ser ou bacteriana ou fúndica, porque aí a gente mata mesmo a bactéria, qualquer micro-organismo, entendeu? Aí seca, mas aí como a gente vai fazer só uma vez por semana, aí você continua passando o remedinho, tá bom? Que aí sempre quando eu vier eu faço pra vocês, tá? É a terapia fotodinâmica que chama. Qualquer lesão de pele. E é bom que a gente faz, que já cicatriza rapidinho. Mas eu acho que é, mas aquela parte de trás ali, é o que que é? Abre...